A Maip Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maip Cards. Os Spallers finais de Darkwing Blast foram lançados. Temos suportes para Sub-Terror, Pêndulo, Espírito, Bestalada, Syncro, Exceed e muito mais. Hoje vamos ver cada um deles. Então, já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTcg para acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora para o vídeo. Vamos começar com Hashin Kyudo Spirit. Um Guerreiro de Vento, Pêndulo, Espírito de nível 5, escala 9 e 2 e 400 de ataque e 1000 de defesa que diz. Efeito Pêndulo. Se um ou mais monstros forem invocados por invocação pêndulo, devolva esse card da zona de pêndulo para a mão. Efeito de monstro. Quando esse card for invocado por invocação normal, você pode devolver para a mão o máximo possível de seus cards, nas mesmas colunas que seus cards na zona pêndulo. E em seguida, você pode adicionar um monstro com 2 e 400 de ataque e 1000 de defesa do seu deck à sua mão, exceto o Espírito Hanshi Kyudo. Uma vez por turno durante a fase final, se esse card for invocado por invocação normal virado para cima nesse turno, devolva-o para a mão. Tem também a Laufen Pulf de Jesterbird, uma bestalada de trevas de nível 4 com 1000 de ataque e 1700 de defesa que tem esse efeito. Se uma magia ou armadilha com a face para cima estiver no campo, você pode invocar esse card por especial. Você pode oferecer como tributo um monstro bestalado e depois escolher uma magia ou armadilha com a face para cima no campo. Devolva esse card virado para cima para a mão, mas pelo resto do turno, você não pode ativar cards ou efeitos de card com o nome que aquele card tinha quando voltou para a mão. Este é um efeito rápido se todos os monstros que você controla forem bestalada. Você só pode usar cada efeito de Laufen Pulf de Jesterbird uma vez por turno. Agora o Doom Toon GT19 é um monstro máquina de fogo virar regulador de nível 3 com 500 de ataque e 1500 de defesa que diz Vire! Você pode declarar um nível de 1 a 9, esse card se torna aquele nível até o final desse turno. Durante a fase principal, se esse card for virado com a face para cima efeito rápido, Você pode escolher um monstro com a face para cima no campo e imediatamente depois de esse efeito resolver, Invoque por Invocação 5 usando apenas esse card e o alvo. Você só pode usar o efeito de Doom Toon GT19 por turno e apenas uma vez por turno. O Psyche Rover é um monstro psíquico de trevas de nível 2 com 0 de ataque e 700 de defesa que diz. Se esse card for invocado por Invocação Especial, você pode rolar um dado de 6 faces. E se rolar 1 ou 6, destrua até 2 cards no campo. Se esse card for enviado para o cemitério, você pode rolar um dado de 6 faces. E se rolar 2, 3, 4 ou 5, invoque esse card por Invocação Especial. Além disso, você não pode invocar monstros por Invocação Especial do deck adicional, Enquanto esse card estiver virado para cima na zona de monstros. E o Espírito Kukomi Back Horse é um monstro planta de trevas de nível 8 com 100 de ataque e 2000 de defesa. Envie esse card da zona de monstros para o cemitério, exceto durante a sua fase de batalha. No início da fase de batalha, se esse card estiver no cemitério, você pode enviar o monstro planta da sua mão do campo com a face para cima para o cemitério. Invoque esse card por especial. E depois, você pode invocar por especial um monstro de qualquer cemitério em seu campo. Envie todos os monstros invocados por Invocação Especial por esse efeito para o cemitério no final da fase de batalha. Você só pode usar esse efeito de Espírito Kukomi Back Horse uma vez por turno. O Ormeta Kalupo é uma besta guerreira de trevas de nível 4 com 1400 de ataque e defesa que tem esse efeito. Se esse card for invocado por Invocação Normal Especial, equipe o card do topo do deck com este card como uma magia de equipamento com a face para baixo. Ele ganha 500 de ataque. E durante a fase final, seu oponente diz o tipo original de card. Monstro, magia ou armadilha equipado por esse efeito. Se ele acertar, envia esse card para o cemitério. Caso contrário, descarte um card aleatório da mão do seu oponente. E se o fizer, devolva esse card para a mão. Você só pode usar esse efeito de Ormeta Kalupo uma vez por turno. Também teremos novas magias e armadilhas bem interessantes, como a Kalamity Uppon The Hidden City, que finalmente continua a história do sub-terror. Essa magia contínua diz, seu oponente não pode escolher monstros virados para baixo em posição de defesa que você controla como alvos de efeitos de card. Monstros que você controla que forem virados com a face para cima enquanto esse card estava com a face para cima no campo, ganham 1500 de ataque e defesa. Se esse card na zona de magias e armadilhas de seu dono for destruído por um efeito de card do oponente, você pode escolher um monstro no seu cemitério. Invoque-o por especial em posição de defesa com a face para baixo. A True Bamboo Sword é a nova magia de equipamento do Temba Bamboo, que diz, o monstro equipado ganha 0 de ataque. Quando o monstro equipado causar dano de batalha por um ataque direto, você pode destruir todos os monstros que seu oponente controla. Você pode enviar esse card equipado para o cemitério. Equipe uma magia de equipamento Bamboo Sword do seu deck a um monstro virado para cima em seu campo, exceto True Bamboo Sword. Agora a armadilha Star Crossed Meeting, monstros Shinobird e dá suporte para o ritual em geral. Revele um monstro ritual em sua mão. Adicione um monstro ritual com o mesmo nível, mas um nome diferente do seu deck à sua mão. Você pode banir esse card do seu cemitério, depois enviar uma magia de ritual da sua mão para o cemitério. Este efeito se torna o efeito daquele card que invoca o monstro por invocação ritual quando o card é ativado. Você só pode usar cada efeito de Star Crossed Meeting uma vez por turno. Tem também a armadilha Simulti Arc Fiends, que mostra os magiquei e é uma armadilha normal que diz. Nenhum duelista pode invocar por invocação especial monstros do mesmo tipo, ritual, fusão, synchroxie de Link. Do mesmo tipo, ritual, fusão, synchroxie de Link que o monstro que ele controla pelo resto do turno. Também, se você controlar mais de um de cada ritual, fusão, synchroxie de Link que você controla atualmente ganham 500 de ataque. Você só pode usar uma Simulti Arc Fiends por turno. E a Upside Down também é uma armadilha normal que diz. Adicione um card do fundo do seu deck à sua mão e coloque um card do seu deck no fundo do seu deck. Dentre os monstros do extra deck, temos um synchro regulador chamado Reincarnate enxame-se em Caligo, que é um zumbi de trevas de nível 3 com 1600 de ataque e 1200 de defesa. Precisa de um regulador e um mais monstros não regulador. Durante a fase principal do seu oponente, você pode Efeito Rápido, imediatamente depois que esse efeito resolver, invocar por invocação especial usando esse card que você controla. Se esse card estiver no cemitério, você pode escolher um outro monstro no seu cemitério. Devolva-o para o deck adicional. Se o fizer, invoque esse card por invocação especial, mas banal quando ele sair do campo. Você só pode usar cada efeito de Reincarnate e chame-se em Caligo uma vez por turno. E o Monstro Exceed Volo! The Doom Originator Vassal Dragon é um zumbi rank 6 com 2 e 400 de ataque e 1300 de defesa. Precisa de dois mais monstros de nível 6. Monstros que você controla ganham 100 de ataque e defesa para cada card no cemitério do seu oponente. Efeito Rápido! Você pode escolher um card do cemitério do seu oponente e depois desassociar uma ou duas matérias desse card para ativar o efeito apropriado. Uma em Baralho no deck. Duas, se for um monstro, invoque por invocação especial no seu campo com a face para cima em posição de ataque, posição de defesa com a face para cima ou posição de defesa com a face para baixo. Caso contrário, baixe em seu campo. Você só pode usar este efeito de Volo The Doom Originator Vassal Dragon uma vez por turno. E esses foram os spoilers da Darkwing Blast. E aí, o que achou da coleção? Está ansioso para ela? Comente aí embaixo as suas cartas e temas preferidos. Encerramos aqui a nossa temporada de spoilers da Darkwing Blast, mas já estamos preparados para as novidades de Amazing Defenders. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. Obrigado por ter assistido.